Deus querido, te agradecemos a Deus por a oportunidade de te louvar. Senhor, colocamos em tuas mãos agora, ó Pai, nesta hora, ó Pai. Senhor, colocamos em tuas mãos a vir do irmão de Atalance, para que o Senhor venha usado, meu Deus, amado Deus querido. Que não seja Ele, mas que o Espírito Santo do Senhor, falando através da vida do teu cérebro. Ó Senhor, prepara o nosso coração para receber a tua palavra. Prepara o nosso coração, meu Deus, para que a tua palavra possa entrar para fazer com a rata, Pai. E para que nós não possamos sair daqui vazio, usa o teu cérebro, ó Pai, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Usa ele ricamente, ó Pai, grandemente nas tuas mãos, porque é a obra do Senhor. Receba o cérebro do Senhor, vem com palmas, amém. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos A aplausos do Senhor Jesus A aplausos do Senhor Bom, eu quero louvar O hino Muito conhecido 322 Aí enquanto eu louvo esse hino Eu quero que os irmãos Já abra sua vida Você pode procurar o versículo aí Que está Em juiz Capítulo 6 A partir do verso 11 Amém? Juiz Capítulo 6 A partir do versículo 11 Até o hino Para que os irmãos possam Achar a glória do Deus Amém? Salva Santa Seu Espírito Que nos conta De Jesus Como o Perno O Perno Asaltou Vem verá na terra A luz A cruz É perda ver Tem a morte Sobre dor Temos já Descindalei Deus do Pai O exaltou Nunca mais vai se O Perno Nunca mais vai se nover Outro caso de amor E com o Perno E com o Perno Abre a gola do Perno Como a dança quer passar, foi ao lado do Senhor, sobre a sua vida estregada, como os caros sobre todos, o que eu estou te contando, a honra de Cristo Jesus. A CIDADE NO BRASIL 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 a direção se curta, continuam falando com os filhos em Cristo quem não confia que o Espírito Santo de Deus bem, salvado seja o nome do Senhor irmãos o povo de Israel após a morte de Josué Josué viveu sempre que 100 e 10 anos e após a sua morte irmãos o povo começou a esquecer das maravilhas que Deus fez quando ele estava ainda no comando de Jesus e olha só irmãos Deus tem Deus na sua soberania o Senhor tem medo vamos apertar cobrar todo aquele que ele ama para que ele volta a seus parceres então o povo começou a se revelar contra Deus e sim irmãos apesar de tudo aquilo Deus amava aquele povo porque Deus amava porque Deus tinha feito uma promessa e Deus irmãos essa promessa Deus fez essa promessa de maneira nenhuma ele deixava essa promessa de cumprir o que ele tinha prometido ao povo e o que Deus fez irmão o povo 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 Deus começou a abençoar eles mão na parte financeira nas aboras na sua parte agrícola eles começaram a plantar e colher muito dos brutos do que eles plantavam irmãos e apesar disso tudo eles começaram tinha um Deus pronto para mim eles começaram a seguir esse Deus outros Deus mais eles começaram a se desviar do caminho do Senhor e de ouvir a Deus tudo daquilo do Senhor e o que o Senhor fez irmãos Deus entregou a eles na mão os canaleus os medianitas e os amarecitas e olha só irmãos vamos dizer Deus tinha um motivo para entregar para afastar-se daquele povo Deus abandonou aquele povo durante sete anos segundo a Bíblia durante sete anos tudo que ele foi plantava tudo que ele plantava vinha o povo vira Deus e destruía a sua plantação tudo que ele se plantava escolhia muito pouco porque mediante a vida vinha junto com a Marequita e mais parte do povo do Oriente eles se juntaram entre três povos para eles perseguir ao povo de Israel o Pé de Santo de Deus o permitiu e com esse louco do tempo passando o povo de Israel foi empobrecendo eles foram ficando cada vez mais pobres porque eles plantavam e praticamente não colhiam nada da sua plantação e eles começaram a perder sua plantação amigo fala irmão que eles foram para a montanha escavar cavar na caverna para esmorder parte do alimento que escolhia para esse poder dos seus inimigos eles foram obrigados a fazer isso e olha só irmão muitas vezes irmão as pessoas só humilhas só buscam ao Senhor só quando as coisas já está muito difícil para eles aí eles começam a cavar a Deus aí eles começam buscar enquanto está tudo bem esquece de buscar a Deus e foi isso que aconteceu exatamente com aquele povo não era fácil igual o que eles tratavam e a Bíblia fala irmãos que os inimigos vinham em grande multidão que parecia enxame de gafaioto vocês podem ver aqui no livro capítulo 6 vocês vão ver que fala sobre isso vocês podem ver no capítulo 6 vocês vão ver eles vinham enxame de gafaioto de tantas pessoas moças animais que vinha cargar via a sua exploração e por isso eu creio assim que escolhia só parte do que estava nas pernas ali das suas casas eu creio assim o que eu escolhia é apenas isso e não é suficiente para que eles viessem a se sustentar sua família e eles vão me dar mais se conversando com o povo e agora eles começam a aclamar a Deus pedindo ao Senhor que viesse alguém para liberar aquele povo porque eles precisavam de uma pessoa para liberar aquele povo mas quando estava tudo bem ele não mudou na vida e é isso a pessoa muitas vezes irmãos ele vai ele vem ele aceita a sua vida é quando ele se sente que não há magia tem magia agora ele tem a solução e é isso que aconteceu com ele a solução de Deus era buscar a Deus e de repente irmãos Deus observando já eu creio que Deus já estava preparando irmãos a esse jovem de Deus Deus já estava preparando ele quando um anjo do Senhor apareceu ele ele estava marando trigo para que ele estava parando esse trigo para que para que ele viesse tocar o povo que ele escolhia ele estava ali guardando ele para colocar no depósito para que o povo não viesse atacar e tomar ele Deus sempre chama aquele mais humilde aquele que se considera mais humilde da Deus irmãos esse é o nosso e quando o anjo logo apareceu a Gideon então o anjo do Senhor lhe disse o Senhor é contigo o varão varou quando Deus falou com o Chideon quando o anjo falou com ele assim irmão Chideon pensou questionado não sei que por Deus com o Senhor Senhor o Senhor é contigo tudo e somos fiéis em nós tudo isso por quê o Senhor é contigo deve ter que conversar com Deus ele é mais embaixo pelo livro cada hora para o livro que eu mais depois ele vai ter que conversa conversar com Deus se o Senhor é conosco por que sobrevendo o livro então pergunta razoável porque deve ter estar ali guardando o seu movimento ali para que não seja tirado dele por esse inimigo e se o para o Senhor é contigo mas o Senhor é contigo por que eu estou passando por isso aqui alguma coisa errada não talvez com o próprio de Teórico não talvez com ele porque se Deus achou graça dele na sua família talvez não com ele mas com o resto do povo com os outros porque apesar de onde Josué ter corrido ter falecido havia alguém ali liberando ainda não escolhido por Deus havia alguém ali tirando o povo da mão aí deu a não 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 tirei esse povo da sangue não deu a terra para ele e agora ele não não deixava não se você é excluído o povo de Deus não vai te deixar não a memória da escolhida não vai te deixar não se você não quiser vir para o reterador se não quiser fazer algo de Deus por favor vai fazer com dor mas vai fazer porque Deus escolhido o povo da ti ou ele trouxe a vida da escravidão e de repente Deus com eles sete anos de escravidão não não como antes mas talvez até pior porque ele voltava no Egito ele era escravo mas para ó dava eles a farinha os ele veio para se libertar de qualquer forma era em conflulância mas também não faltava esse único bem não é isso de repente ele encontra uma situação que não é mais escravo mas ele está sendo até mesmo obrigado porque não é só não da plantação o povo não ia impedir de plantar ele deixando de plantar e Deus tornava chuva normalmente certo e aí até ele confete e o que acontecia ali dava muito truco tchau Obrigado.